Quem não lutar pra conquistar o que sonhou Fazer por merecer Iluminar com a luz que há no vencedor Pode até ganhar e méritos não ter Aquecer os seus ideais sem muito amor Com poder nas mãos não brincar O arboredo do mal derrubar E arrancá-lo bem na raiz Sua vida no bem sublimar Pra ajudar a erguer o pilar De um mundo bem mais feliz Quem não lutar pra conquistar o que sonhou Fazer por merecer Iluminar com a luz que há no vencedor Pode até ganhar e méritos não ter Aquecer os seus ideais sem muito amor Com poder nas mãos não brincar O arboredo do mal derrubar E arrancá-lo bem na raiz Sua vida no bem sublimar Pra ajudar a erguer o pilar De um mundo bem mais feliz Todo tempo que o céu abrigar o encanto de uma lua cheia E o pescador afirma E o pescador afirma o mar Que ouviu cantar da sereia E as fortes ondas do mar Sorrindo brincarem com a areia A chama não vai se apagar Candeia Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará Testos de eterno fulgor Candeia O tempo que o céu vai viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará Testos de eterno fulgor Candeia Candeia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Onde houver uma crença Uma gota de fé Numa roda Uma aldeia Um sorriso Um olhar Que é um poema Em pé Sangue a correr Nas veias Um cantar A vontade Outras coisas Que a liberdade Semeia O sonho não vai se acabar Candeia A chama A chama não se apagou Vamos lá Nem se apagará Testos de eterno fulgor Candeia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia Todo tempo que o céu abrigar Todo tempo que o céu abrigar O encanto de uma lua cheia E o pescador afirmar Que ouviu o cantar da sereia E as fortes ondas no mar Sorrindo brincarem com areia A chama não vai se apagar Candeia 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 A chama não se apagou Nem se apagará Testos de eterno fulgor Candeia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia A chama A chama não se apagou Nem se apagará Testos de eterno fulgor Candeia Candeia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém irá esquecer Candeia E ninguém irá esquecer Candeia E ninguém irá esquecer Candeia Legenda Adriana Zanotto